Fala galera, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Vocês leram aí o título do vídeo, né? Nós não ficaremos sem válvulas para nossos amplificadores, né? Que legal! A Eletro Harmonic soltou um comunicado aí, acho que ontem ou antes de ontem, ou na sexta, não me lembro, falando que a produção irá continuar, né? Que bom para nós, que bom para nós, certo? Eles tinham soltado um comunicado aí, há uns 10 dias atrás, se não me engano, 10, 15 dias, até o Pedrone fez um vídeo muito legal, vou deixar o link aqui em cima, se eu conseguir, tá? Falando, né, que nós possivelmente ficaríamos sem válvulas, devido aos embargos, né, que a Rússia causou com a guerra, e zoou toda a produção dos caras lá, e não ia dar mais para exportar válvulas, meu, um rebuliço danado, né? Só que a última notícia recente foi que eles irão continuar a produzir válvulas, né? Só que o pessoal não estava lembrando, galera, das outras duas fábricas de válvulas que existem, que é na China, né? Existem rumores de que a China não fabrica mais válvulas válvulas desde 2019, tá? Não é confirmado isso, e existe a fábrica da JJ, tá bom? Que eu esqueci o país agora, eu li tantas vezes isso, eu não lembro se é na Eslovênia ou na Iugoslávia, Iugoslávia nem existe mais, Daniel, seu arrombado. E se vocês notarem nos amplificadores novos, a maioria vem com JJ, a JJ é uma empresa que a gente pode chamar de Reliable, ela consegue atender todo mundo, tá? E mesmo se houvesse assim um shutdown da fábrica da Eletro Harmonix, eu tenho confiança de que a JJ ia conseguir atender todo mundo, tá? Como já vem fazendo com a maioria dos amplificadores, tá? Eu já tive a oportunidade de pegar PIVI Zero e Orange Zero e todos vêm com JJ de fábrica, tá bom? Mas, né, pra nossa alegria aí, para a nossa alegria! Para a nossa alegria! Para a nossa alegria, a Eletro Harmonix vai continuar fazendo as válvulas, que, né, junto da fábrica tem sete marcas de válvulas, e vocês não precisam se preocupar, tá bom? Então, essa foi... Esse foi o primeiro Dany Shorts aí de notícias rápidas para vocês e eu quero falar para vocês que eu já me antecipei! Eu já me antecipei! E eu tenho aqui, ó, só para mostrar para vocês, uma caixinha de Eletro Harmonix, EL34, só que, na verdade, eu tenho o quarteto, só que eu só estou mostrando uma para vocês, tá bom? Ó, Eletro Harmonix, eu tenho o quarteto, porque eu sou muito ligeirinho, esses cabelos brancos não estão aqui à toa, tá bom? Eu tenho também, olha que legal, olha que da hora, eu tenho um parzinho de mesa buggy na caixa, eu também tenho o quarteto, tá? Eu tenho mais dois ali no armário, e olha que legal, eu tenho uma pequena mina de ouro aqui, eu tenho uma Gold Lion KT66, essa aqui eu tenho o par, entendeu? Essa válvula já é cara agora, imagina daqui a um tempinho, tá? Então, galera, é isso aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, fiquem tranquilos que não ficaremos sem válvulas, tá bom? Forte abraço, e até o próximo vídeo.